Detox Produções, o número 1, tá neto? Sigo entrando uma banda com ela, sigo entrando uma banda com a G Aqui é ferrofírica, lache, aqui é ferrofírica, lache Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca É nada, Gil, cada pessoa com seu talento Meu talento é este microfone, então futebol para mim esquece Hoje a Detox Produções está aqui adjacente à escola Angolambante Para acompanhar a apresentação de Rompimento do Kuduro É uma realização e uma produção do projeto Ranjão Minha Banda Em que o mentor é o Carleteira Como sempre nós Detox Produções estamos ligados aos melhores do entretenimento Aos melhores dos eventos, é aqui, na número 1 Gilzinho, vamos lá acompanhar isso Vamos lá,bits, convidam-se Falar de Kuduro é falar também da discoteca Jupson, é falar da família Jupson. DJ Volta Latom é um dos grandes impulsionadores do estilo Kuduro nas cassetes anteriormente. Como um fazedor também do Kuduro, o que tens a dizer sobre essa atividade de rompimento do Kuduro? O avô Rangelio Carliteira, meu brado, meu irmão. É uma peça fundamental. Eu digo já que o Carliteira está fazendo a vez do Sibem. O que o Sibem fazia, o Sibem vivia o Kuduro, o Sibem era o Kuduro. E essa pessoa atualmente é o Carliteira. O que o Sibem era encarnou no Carliteira. O Kuduro é uma marca que veio para ficar. E eu também que sou um talentoso do Kuduro, que veio tirar o Kuduro revolucionário, que muitos hoje tiraram medo do micro. É a Jupson que está aqui também a ver o espetáculo. É por isso que eu estou aqui a fazer a parte. Esse tipo de músico, artista, tipo de legado que nós gostamos. Por isso é que estamos aqui a apoiar. O Carliteira vai fazendo a sua estrada, vai deixando o seu legado cada dia que passa. É um projeto bonito. É uma pena que outros colegas, outros músicos, produtores, não apareceram aqui nesse projeto. Bem, como sempre, nós sabemos quem é o Carliteira. O Carliteira é equilibrado, que não dorme, como muitos de nós não dormimos em nome do Kuduro. Estamos constantemente a dar garra naquilo que é o Kuduro. Então, estamos aqui hoje presentes para testemunhar a primeira edição de Rompamento do Kuduro. Pitote, eu vou cantar para vocês. Carliteira é o mestre de cerimônia. Portanto, Zé, como é que não vês? A nossa matanga de choque sente o sucesso e não me provoque. Imputeco me fez chorar, mas me alegrei quando danceu Bobby. Tiveram a mandar umas coisas, mas não mudamos, nós somos fortes. Tive um passado infeliz, onde o dia corria em cada estante. Meu presente ficou bonito e elas dizem que eu sou importante, tal como a água. É só me beberem nas calmas, porque eu posso mudar vossas mentes, que até hoje continuo atrasada. Ei, ninguém é pai dos convencidos. O alto que fala baixinho. Tipo assim, e nesta guerra do Kuduro, meus de salto eu vou fazer em Luanda. Para mim não existe missão impossível, porque eu treinei Kung Fu com Panda. Já dizem que eu provoco morte. Com velocidade furiosa, tu avos carregar no meu transporte. Quando eu estou na linha do inimigo, me torno num vingador da noite. Estou portão em CCI para saber. Posso lhe deixar sozinho em casa, nunca vais agarrar o meu bebê. Prá, mas comigo é que o problema é sério. Calma, só dá rija, porque só rijo. Eu vou descobrindo tesouros, até parece que eu sou um pirata. Dessa vez um gasta na rija, porque o assunto a que se trata. Chegando aqui, monegata lhe dá. Corpo, só rimas atrás de poesias, porque essa cena é bem fascinante. Com os toques do Erivaldo, tornamos o game mais dançante. Chega, se ele não vacila, entra na roda, lhe mostra o toque. Nesse game farei a trick, serra, seta, rara pro craque. Só rimas boas e cunhinho, que nem um cozebulas e craque. Aqui tá sim, amplificada, ligada, bomba, chefe, cargadosso. Molho, o tinta vai te tentar, tá tolo. Tipo comboio, eu sou expresso. Direito a ponto do destino, desde a noite agradar. O puto é benguista, está duvido ali destino. Mas desde o campeão da barra, não até deu medo. Isso sim, eu reafirmo, eu sou mais habilidoso. O facto é um, resolvo tudo, facto é um. Então me classifiquem zero, porque eu me mostro ser o antes do um. Meu percurso é acompanhado com a mudada imediativa, não tem. Mas o importante é que um gajo sabe, sabe, tá do certo, vira o suporte. Não entende sua parte. Sinceramente, a vida tem pra gente, onde que o puto fazia é diferente. Esse rompimento de Kuduro, pra si como kudurista, o que é que vai trazer de novo e o que é que vai trazer de bom pra Kuduro? Vai descobrir novos talentos, muitos bons talentos, e vai dar mais um impulso no nosso estilo, que é o Kuduro. Vai obrigar os fazedores de Kuduro a primarem mais pela composição, a primarem mais pelo flow, aquela entrega, e vai ajudar muito o estilo. É algo que já existe na música Kuduro, mas com esse projeto vem diferente. Vem com mais organização, vem com censura, e vem entreter esse povo todo que tá aqui. Porque tem nas músicas, já existe nas músicas, mas eles vão ver ao vivo uma coisa diferente. Isso traz o Kuduro mais em cima. Bem, o Kuduro, deixa-me primeiramente dizer, o Kuduro tem as mesmas características do rap, isso é um facto. Então, se tem as características do rap, também não falhamos nesse mundo que concerne criar cenas do momento. Então, isso vai trazer o que é pro Kuduro? Vai trazer muitos artistas novos que não têm aparência, que não conseguem aparecer, porque os que vão estar aqui são chamados gladiadores, e são aqueles putos que nós não conhecemos. Então, hoje serão apresentados aqui, e posteriormente vai se descobrir em outras bandas. De lá vai ser muitos bons, muitos bons artistas, nós vamos trazer isso. De novo vai trazer a essência do Kuduro. Vai trazer novamente a essência do Kuduro. Não vai trazer nada novo, mas é a essência do Kuduro que tá aí a morrer. Por quê? Já não costumamos haver mais Kuduristas a rimarem. É mais noias e paranoia. Embora que o Kuduro surgiu da noias e para noias, tá sem mais animação, aquele estilo de stroke, cuia, neru, todo o pessoal tá seguindo aquelas ondas. Esse rompimento de Kuduro tá vindo trazer os verdadeiros Kuduristas underground, aqueles que rimam mesmo de rimar, assim como o Panda da Lei, repito, Carleteira, Família do Show, o Reino Proibido. Então, aqui vamos tirar aquelas brincadeirinhas, tá vendo? De pula, o aça, o aça. Aqui mesmo é só Kuduro. Bem, estamos aqui com o mentor desse projeto. Começando Carleteira a surpreender o Rangel, e dessa vez veio com o rompimento do Kuduro. Por quê, Carleteira? Rompimento do Kuduro, porque, epá, há muita mentira no Kuduro. Há artistas que não conseguem trazer a verdadeira essência do estilo, porque, eu acredito que está banalizado, posso assim dizer. Então, eu tive essa ideia de trazer rompimento, porque o povo esvazidor do estilo, aqueles gladiadores, as pessoas que conseguem fazer o estilo direito, não têm tido muitas oportunidades, porque o povo quase não vê. Então, é preciso sempre um auxílio, um esticão de alguém que está dentro do mercado, de alguém que está em movimento, dá sempre esse toque. Então, essa é a razão de fazer esse projeto, que é o rompimento do Kuduro, porque nós temos muitos artistas bons, mas eu vejo alguns artistas nos programas a falarem que o Kuduro está a morrer. Mas, se nós girar em cada banda, se o Rangel e o Mucazenga organizar uma atividade, vai sempre ver um puto anonimato que todo mundo está a cantar a música dele. Então, qual é a razão? Se o Kuduro morreu, por que esses nudos batem nos bairros? Então, essa é a razão de fazer isso, trazer eles para a mídia, com mais a Detox Produções, que abraçou o nosso projeto. Então, não tem como nós trazer os anônimos para a mídia, porque, hoje em dia, o canal que mais bate, que mais o povo consome, é a Detox Produções. Assim, se te convidariam para fazer parte do rompimento, aceitarias? Aceitaria, com boa vontade. Aceitaria. Tendem a fazer rompimento agora. Quero te sentir. Não, mas agora eu não vou fazer rompimento. Escuta, eu não vou fazer rompimento agora, porque não me encontro preparado nem para isso. Mas eu vou chamar depois do Chicoica, um bom homem, que também é produtora, que vai me fazer o rompimento aqui. Eu vou te romper. Eu vou te romper. Duvido. Eu te rompo. Eu Detox Produções. Eu te borro no charme, no gripe e no flor. Eu vou te borrar no charme, no gripe e no flor. Cada homem é com a profissão dele. Eu sou assim, mano, não tem como. Especialista de eu comer beat, musicografia que me chamam. Tamo a dar na cara de reira. Vocês pensam em fazer bons sonhos enquanto nós tamo a construir carreira. Tamo muito tempo no game, muito tempo na correria. Puto, tá com sede a se enforçar mais. Ah, não mereço um killer bean. A tua ilírica me dá um graça, até por vezes me fazem sorrir. Puto, não são do nosso tempo, mas também querem vir competir. Pois são bem todos os nossos tempos. Ah, felicidade. Todos nós queremos. Pai diz, anima, sou eu. Manda os ataques em paz, como veio vosso bife nulo. Os até formaram barreira. Diante do toque delas, eu pulo. Criticam como aflições e tanto fizemos que vai além. Mesmo que a vossa tropa caia, Deus me amou, não julgo ninguém. Quero sping, então vem te aperto e perdi like sem comentário. Decidimos não responder, nenhum bife que vem desses otários. Os até querem fazer parte. Vem com fotos e do cú. Nós já sabemos quem são reis, então é tudo o meu partido. Estamos a sonhar de outro tipo, então tempo para vocês não temos. Nós representamos ranjão e dar motivo a que nós fizemos. Pedem desafio, me trazem zungueira, eu que sou fiscal. Corrida nas gajas, lá garro, lá tá correr. Com meu sotaque, eu faço bomba, tudo que é fraco, não tá mais cá. Eu só vi brincar aqui, de filho de pastilha, tá vindo mais cá. Começo a entrar na tua casa, sem pedir licença. Vou arranjar e me avisar, você para mim, para cantar com criança, mas na boca, vou estragar com tudo. Eu vou me romper com silêncio, porque esses putos mora só mudo. Me atrapalhei, pensei que é sanita, caguei na boca desses miúdos. Isso é babulhunga, eu só sou o bebê, eu vou me romper com burro, vocês são mesmo reflete, é couturista, fica um couto burro. Todos os vêm de jovem, eu peço, que fortifique a carreira, dá mais sucesso, gana isso, homem que veio da visão, aos cegos, audição, aos mudos, nós somos paralíticos. Quando vejo algo de bom na minha vida, agradeço a Deus, agradeço a Dama Maria, que me mostrou aquela saída, todo cuidado é pouco na vida. Ai, vou cortar teu catombo. O que é que nós, como telespectadores, podemos esperar desse rompimento? O que é que nós podemos esperar? O que é que os gladiadores vão ganhar? O que é que os gladiadores, para fazerem parte, o que é que devem fazer? A princípio é só fazer inscrição, a princípio é só fazer inscrição. Sobre-te de onde? A partir da nossa página, que é de todos os produções, ou aqui na escola Angola Ambando, que é o meu gueto, aproveito e deixaram o contato, 924-13-86-42. 924-13-86-42. Vão fazer simplesmente inscrição, estamos a começar com as batalhas, quando as coisas, o pessoal hoje abraçou, hoje é a apresentação, já abraçou, muito bem, então vamos procurar sempre ver um preço simbólico, que é isso aí, vão pagar a entrada, que nós conseguimos, no fim das batalhas, dar pelo menos no primeiro, segundo, terceiro. Uma forma que eles conseguem meter saldos nos telefones, saldos de dados, para publicarem as atividades, e também levar em programas de televisão, nós patrocinar videoclipes, e trazê-los mesmo para a ribalta, o objetivo é esse. Quando faziam as gravações nas cassetes, até aqueles cães, os cães a latir, tornavam a ser feitos, naquele tempo, as coisas evoluíam, nós naquele tempo, não tínhamos ainda essa evolução que tem agora, então dizia assim, vamos casar com o que? Com o gato, não é isso, então nós fazíamos aquele direito, e direito, não tem como não voltar atrás, se aparecer uma falha, um cão lá atrás, aquilo saía, também fazia parte, tentávamos enquadrar no instrumental, porque nós não tínhamos a tecnologia naquele momento, mas tínhamos aquela vontade de fazer o Kuduro, então fizemos aquilo como o que? Uma paixão que nós queríamos, queríamos subir, também queríamos apresentar o que é que nós somos, então fizemos isso e agora está aí, é um sucesso, e agora as pessoas que beberam um pouco de nós, estão evoluídos, estão a fazer o Kuduro, mas só que muitas pessoas estão a deixar um bocadinho de bebê com os mais velhos, querem fazer da forma deles, mas o Kuduro, nós temos que ver um pouco de mais velho, misturar com a juventude, dar aquilo que a prefeitura, são, isso, isso, é uma, é uma, é uma novidade que a carretera traz para o Kuduro, você é como o homem do, como é que é, Kim Borgulho, não é? Kim Borgulho, minha autoria, Kim Borgulho, Kim Borgulho, minha autoria, muitos façam-se, façam-se, tipo aquele macaco aí, não sei como é que é, ser palhaço, ou champolopoco, ou mosquitos, sei lá, não está lá, não está, e nem pode estar, e nem pode estar lá, eu estou à procura daquele macaco que ele salpicou, algo que me pertence, aquela minha autoria, que é o Kim Borgulho, o Kim Borgulho, é minha autoria, percebem? Angola, internet, Facebook, Strogon, epa, etc, etc, o Kim Borgulho, é minha autoria, percebem? A carteira, como sempre, o Rangel está consigo, anteriormente estava a vir os guaguaguamas, agora prova-se 100% que é o avô Rangel, até eu não estou muito por ali, porque eu não estou muito preocupado, quem fez, quem deixou de fazer, quem está a fazer, o meu objetivo é as coisas acontecerem, então, eu faço as coisas naturalmente, porque gosto, eu já vivi, momentos muito tristes, que teve pessoas aí, que podiam me estender a mão, e não conseguiram me estender direitamente, e eu olho para todo mundo, então, essas tais pessoas, é que fazem a cabeça desses miúdos, que eu não presto, com o seu assado cozido, mas eu digo sempre, as árvores, nunca se separam das folhas, as folhas é que se separam das árvores, e onde elas caem, acabam sempre secando, eu faço de coração, quando eu me junto com alguém, não penso em outra coisa, tipo a explorar, esse grandeus Deus sabe, faço de coração, porque eu quero ajudar o próximo, agora o próximo tem as suas conclusões, que ele é livre, eu estou a fazer o meu trabalho, e só o tempo é que vai mostrar, porque nós vamos só falar muito, e não vamos resolver nada, então, muitos falam, mas hoje estamos a continuar caminhando, sou perigoso, se é tipo o sida, leva-se um tiro, da cabeça, enquanto o meio rima, não imito, alguns pensam que eu faço copia, mas não gajo o tiro, da cabeça, com a chegada do bico duro, culturista se sente inseguro, não sou dinheiro, pegado, que eu vou fazer, por cima do beat, você vão pensar que é pecado, com o vosso sucesso, não assusto, não troco ideias, com qualquer custo, eu também vim debaixo, agora quer saber, quanto é que eu custo, não tenho preço, nem terminei, um belo discurso, estou pousado cá no maculuso, será que eles não vivem cá, cá, as gingas do maculuso, que querem ser famoso, todos vocês estão com a mesma pressa, antes de cantar, primeiro pensa, na cultura futuramente, terei recompensa, podem trazer muitas danças, melhor é essa, tá levadaça, tem as canixas que não escova dente, está boiado, pegou no volante, com sua conta, sofreu um acidente, pela teimosia desse puto, sou da produtora do Deluxe, mesmo sozinho, vou dar sucesso, procurando lente, vive em mim, vou mandar rala, por ti é mimi, o modelo viscato, André, por suporte, que tais a me dá, 2020 estou de volta, para toda vida, escorre e bota, vou pisar escudorista na boca, fica silêncio, porque vosso papá já chegou, a vó rangel, sim, cidadão, nem que virem com Deus mandamento, deite-vos no porto dos milagres, depois vos dou suave veneno, vossa vida será malhação, porque eu canto para convencer, nem que ser mar e mutante, levar-vos ei para um deserto, onde não haverá, senhora das águas morrerão, com sede de viver, quando eu pego no microfone, tem espírito de dona Bárbara, os ataques de gata selvagem, que vos perdoe só Deus, eu não, nem que forem meu clone, você está no centro a cair, eu estou no centro a subir, entenderam bem Fatima Gu, nem que vi com truque de rubi, eu possuo uma alma indomável, o meu coração me apaixonado, então minha senhora do destino, e aconselho revir a volta, porque o meu beijo é de vampiro, e o meu amor é de bairro, só vejo cobras e lagartos, nem sequer uma betifeia, e nem o eixo indeseja, visto que temos vidas opostas, entre o teu amor e o meu, eu já sou proibido, amar viúva, negra ou chica da silva, é melhor que você, abre o olho, você não entendete, chocula o mesmo, não vale a pena, mas sem rebelde, aqui na minha terra, minha mãe, entendete, é bem bicho do mato, daqui fala da Ré da Mó, quem não me conhece, não tem televisão, véi, atenção, a chamada vai começar, membro da família, bicuco, batata quente, se aquele ele abrir, mano, puxa a calça, vou lavar na tabu, esse kitiquitá, só meter a cabeça, ela disse, tá doce, gatuzo na grelha, e o modo de estar, girou no rangelho, girou no sambilha, até sentiu mais coisa, mas quer me privar, e perguntar moça, você faz o que, tentou me dar tango, meti o pé no ar, e não demorou, começou a cantar balé, uou, uou, é um novo grito de guerra, quando estão fazendo, busca de captura no biva, este mosquito não ferram, padrão na cozinha, vai ser bem que nada, porque eles no peso, não ferram, quer ser bem que nada, quando está na bex, normal, a catana nunca ferra, campismo, morrisco, não leva belisco, mas esse comigo se ferreu, carideira, quando é que podemos, ter uma entrevista, exclusiva, para falar do Kuduro no Rangel, quando é que nós podemos, marcar uma entrevista, exclusiva? Esse é o meu sonho, fazer essa entrevista, para dizer que as produções, porque eu tenho muita coisa, para falar, eu estou mesmo a lutar, para revolucionar, esse estilo Kuduro, porque nós, há muita banalização, nós, na sua mão dos artistas de Kuduro, não tem medo de transporte, não vivem na casa própria, vivem de empréstimos, mas quando chegam na televisão, querem mostrar outra realidade, porque eu sou só, até os músicos angolanos, que têm dinheiro, que são os Matias Damás, nem fazem isso nas entrevistas, então nós precisamos, precisamos mostrar, a verdadeira essência do estilo, e artistas, por emoção, conseguem falar milhares de coisas, que não tem nada a ver com ele, vão em programas, se emocionam, querem falar mal de pessoas, e não notam, que estão diante de um programa de televisão, só acabam machando o estilo, só acabam fatigando o estilo, então a minha luta é essa, revolucionar esse estilo, o desafio está feito, vamos ter o avô Rangel, na Detox Produções, para uma entrevista exclusiva. Está com o erro ou não está? Está com o erro ou não está? Daqui é o chefão de lua! Ok, obrigado. Só para dizer que é de levar o projeto Carleteira, o projeto Rangel, uma das vezes que nós precisamos de tirar músicos, que estão lá no subúrbio, para meter lá no topo, então é como sempre aprendi, devagar se vai longe, então Carleteira, contudo só tenho a te dizer força, esse é o primeiro dia, e as crianças estão sempre, os melhores parceiros do Kuduro, são as crianças, as crianças estão sempre aqui, para nos apoiar, nos dar aquela força, e todos os Kuduristas aqui, todo o pessoal, então Carleteira, essa é a primeira fase, vamos indo, vamos para frente, então te desejo a maior força, e que continue sempre com esse projeto, e parece mentira, meu irmão, acredito que, acredito e tenho certeza, que você está a fazer uma coisa, que depois do tempo, vão deixar a música de lado, e vão te olhar como Carleteira, Carleteira, num outro sentido, então mano, desejo muita força, eu estou a achar, que esse rompimento, vai ser uma coisa, que meu irmão, eu não sei, eu estava ali, mas já te vi de um jipe, já te vi de um jipe, já te vi de um jipe, tens o teu jipe, continua com esse projeto, meu irmão, vamos indo embora, Rangel, Sambila, todos os Kuduristas, que estão aqui, já não temos mais, já não estamos mais, em fase de turbulência, estamos numa era, que nós queremos levar, o estilo para frente, já não queremos mais escolher, porque esse é do Kazenga, é do Sambila, é do Rangel, é do não sei o que, nós só queremos levar, esse estilo para frente, então, você que tem essa iniciativa, Carleteira, muito obrigado, por essa iniciativa, amor, mãe, eu te olhei, eu te olhei, você no Rangel e se vi, eu no Sambizanga, amor, irmão, muito obrigado, e artigo de coração, muito obrigado, está a pensar que a Zenga acabou, está a pensar que a Sambila acabou, chefe, é aqui onde você, é aqui onde você, fumar é male, é male, beber é male, é male, sou bem no pau, sou bem no pau, pessoal, muito obrigado, é para me sinto lisonjeado, é assim, é de louvar a Carleteira, eu vejo-se bem, vejo-se bem, nesse camarada, este camarada, tem trabalhado arduamente, para erguer esse nome, olha cara, literal, eu não vou te mentir, eu sou teu fã, é mesmo assim, eu vou te direm desse da minha cara, eu te admiro bastante, meu irmão, esse aqui tem uma força, que não sei se vem de onde, pessoal, é para, ele tenta me puxar, tenta me falar, mas mano, eu não vou te mentir, te seguir, é complicado, fazer isso assim, essa estrutura toda, mano, não é fácil, vamos só ficar aqui, não é fácil, é de louvar mesmo, não vou te mentir, Deus tem que te dar muita força, porque, não vou te mentir, eu não sei se você se importa com o Kuduro, assim, por que, mano, sério, você é o Kuduro, você é o Kuduro, não vou te mentir, não é por ser teu amigo, você é o Kuduro, em pessoa, eu não sei se no Kuduro, tem pessoa que pensa assim, no Kuduro como tu, tira isso da minha boca, não sei, se tem, mano, não sei, é para palavras, são poucas para descrever isso, e mano, não vou te mentir, eu estou contigo, sempre apoiei os teus projetos, você já me viu com, com N coisas, eu falei, poxa, esse cara inteira não vai conseguir, mas, você me provou que não, vai, você, eu tive que acreditar, porque deu certo, não, então tudo que você faz, meu irmão, eu estou aqui para te apoiar, estou aqui para dar aquele help, meu irmão, você, conforme diz o Carlos Pernet, é hermano, né, meu irmão, é também buglebang, mano, esse meu irmão, irmão, é por aí, epá, e também, esse rompimento, vai ajudar, os fazedores do Kuduro, a terem mais criatividade, a terem mais pancada, nas composições, mano, é só para dizer, que esses rompimentos, tem que ser frontais, tem que ser mesmo frontal, tem que ser mesmo cara a cara, e é, mano, você não é nada, é aquela, e é, e estamos aqui para apoiar, estamos aqui para apoiar, não tenho muito a dizer, não tenho muito as barras, né, as barras de Sabau ficaram em casa, mas, epá, é aquela, é assim, carretera, só para dizer, que, gostei muito do projeto, e para lhe ser sincero, no Sambizanga, tem poucos Kuduristas, mas, na qualidade, esse é o chefão de lei, o compositor, de todos os tempos, vão mandar, cinco, cinco Kuduristas, aqui do Sambizanga, e tenho certeza absoluta, que vão ficar com o troféu, e para lhe ser sincero, gostei dos Kuduristas, que cá passaram, né, alguns estavam meio tímidos, e alguns, se espremeram, tal como o filho da Eva, e há, já é um que eu achei, que é um dos melhores, que cá passaram, então, meu mano, muita força nesse projeto, espero bem, espero bem eu, que você se torna, o Fli Squad, do Kuduro, e há, Fli Squad do Kuduro, tem que ser o Carleteira, salva de palmas, para o Carleteira, já faça a foto, ok, gostei de ter uma apresentação, do rompimento de Kuduro, muito obrigado, pela vossa presença, e aí o nome, já está, já está, já está anotado, então, daqui para frente, nós vamos começar, com as nossas batalhas, o que é que achou do rompimento? Não, é uma base iniciativa, o Kuduro precisa mesmo disso, sempre, os atores consagrados, os novos talentos, dá bom contributo na cultura, está gostado, muito obrigado, toda a família Tempera, toda a família Rangel, obrigado também, todos que estão aí, os atores consagrados, gostei muito, obrigado, achei muito bem, graças ao Rangel, pelas atividades, estou muito alegre, nem qualquer município, não se pica de atividade, isso para mim, mostrou o meu talento, agradeço muito ao Rangel, pela primeira vez, muito obrigado, pela essa atividade, e que eu participei, pela primeira vez, graças ao Rangel, obrigado, agradeço ao Rangel, adorei, adorei, gostei, ok, muito obrigado, é assim, pela primeira vez, se romper assim, perante o povo, e eu achei bom, mas, só que tinha que ser, com mais adrenalina, muitos viram mesmo, para fazer encher, vamos ver o decorrer do tempo, como é que vai ser assim, a apresentação está boa, vamos dar uma garra no estilo, para nos fortalecer mais, nós os juí, que temos aquela garra nas ruas, isso é só para dizer, que isso aqui não é nada, vamos mostrar o maré, vamos para o juí, a fazer o que estamos aqui a dizer, a nadar, o mamu está fixe, vamos continuar aquela garra, só espero que, da parte dos meus colegas, tenham mais aquela dedicação, que isso é mais importante no estilo, é nós. O mamu está, está saindo bem, está saindo bem, é isso que nós queremos, a felicidade, vai correr mais, vai correr mais, vai correr mais. E ser sincero, avô Rangel, olha, esse rompimento, vai ajudar muito, principalmente para nós, os novos talentos, os culturistas de rua, estavam precisando mesmo disso, está vendo, não importa se nós subirmos no palco, ganhar ou perder, o importante é participar, gostei muito dessa iniciativa, espero mesmo, que todo mundo colabore, para fazer uma coisa bonita. Muito bem, muito bem, altamente. Obrigado, Loiro Finança, em Dingui, para ir desconvencido, o que achou da presença desse rompimento? A presença está muito boa, como de sempre, é o erro de respeito, o Rangel, a fazer sentir o Kuduro, gostei imenso. Obrigado, obrigado, Ei Dingui, vai preparando já, porque agora vamos começar, batata quente. Loiro Finança, este rompimento, já pegou, quebrada a tempera, tropa rija na organização, e o projeto, vocês conhecem, o projeto, rangeu, minha banda, e nós fechamos, nós fechamos, eu vou chamar aqui, neste palco, vou chamar aqui, neste palco, Betura do Charma. Ao atravessar, minha estrada não se corre, ainda quem duvida disso, olho e passo em cima, e depois morre, a brincadeira acabou, e agora eu quero sinceridade, e quem planejei mexer-me, confesso que agora é tarde, porque eu sou uma arma branca, o demônio que vos panca, nasci nas terras das palanca, e aqui mesmo sem água, osso o culo, e também só encordou pulo, o Betura é um caso sério, na cabeça de um gonfulo, a minha tropa é mesmo rige, pisamos na cara sem maneira, e o avô não precisa de vinagre, porque com limão ele tem peda, e aí, cadê e sábado é palma, para o Betura do Charma, Bolacha Maria, mais uma vez Bolacha Maria, servir o prato do dia, quando chego na tua casa, nada de tristeza é só alegria, e lá vinha, depois ia, o duro tem melodia, ritmo e boa depois ia, a quem grita e a quem subia, mas eu só vim para dizer, não vamos viver de aparência, a quem tem mais, a quem tem menos, porque esse mundo é pequeno, os que fizeram mal a outros, estão a beber do próprio veneno, não desvaloriza ninguém, não faz mal a ninguém, não julga ninguém, para amanhã não ser você também, estamos todos juntos, mas não misturados, a verdade é que ninguém sai vivo, neste mundo, eu é quem me esforço, mas tu és incomodado, tu é que não te organizas, mas me aponta o dedo, ai, ai, mamá, tô frustrado, com este todo mundo, que se incomoda com tudo, ai, ai, mamá, tô frustrado, com este todo mundo, que se incomoda com tudo, quem bebe sou eu, quem fuma sou eu, quem sofre sou eu, que dá no duro sou eu, mas como é que, que se incomoda isto, obrigado. Como é que surgiu, essa iniciativa, de vocês fazerem, essa muito a um carretero. Essa iniciativa partiu, lá mesmo da nossa cozinha, que é a produtora Playlist, indicando o nosso produtor, que é o Didier Gaston Júnior. Eu quero ver todo mundo, a voz de Jesus, a voz de Jesus, a voz de Jesus, a voz de Jesus. e a voz de Jesus. e a voz de Jesus. vou chutar, vou chutar, vou chutar, mamá, vou chutar, vou chutar, vou chutar, vou chutar, vou chutar. Sai, 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 o crime não compensa. Vamos dizer, não é uma delinquência, juntos não haverá violência, há um próximo como a si mesmo, levante a hora de agir, agora precisamos de ti, vamos fazer um país para dormir, o chão todo se desperta, somos todos os filhos do seu pai, o seu povo, uma só nação, a criminalidade, Não se diga não, 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 não Cada sonho que deixas pra cair É um pedaço do seu futuro Deus ilumina o meu caminho Estou cansado de andar no escuro Pegamos as coisas ruins Estou cansado na vida de preços pra não parar de chorar Estou matando dentro da vida Aperto, canto, canto Fala no mundo vocês Fala no mundo vocês Fala no mundo 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 Zé Linaio segue o profeta como sempre A dar aquele Bom animo ao palco Zé onde é que você vai buscar Esta Esta vida No palco Eu gosto Muito Muito de cantar E eu sinto que isso é que me faz Eu muitas vezes vou ficar triste E aí eu vou buscar tudo isso Tudo que eu sinto Ou tudo que eu passei Levo tudo isso na música E graças a Deus nunca me senti triste Me sinto sempre alegre Todos os dias Então eu canto com alma Zé e por que decidiu sentar no palco? Por que sentou? Eu não sou muito de dançar Não sou muito de dançar Então eu gosto de sentar E para as pessoas também Escutar as minhas estrofes Porque se eu levantar E continuar a fazer gestos O povo vai se preocupar Em me olhar e não prestar atenção na música Então eu procuro sentar O povo também Ficar com a mente A escutar a música mesmo NÃO TODA IMPORTANTE VÁ NO BEI ALTO zerou a briga 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 VEI DAQUIN VU DAGIN TAMCO COROQUEI VE DAQUIN TAMCO COROQUEI TAMCO COROQUEI VAMOS PEDRO SOTA MULTU SOTA MULTU ARDEU USE PREGARANTOS PREGARONDO DE DIÊOS JUSTIFOF PREGARANTOS JUSTIMAITO PREGARANTOS O ADULTA GITIU Eu quero aplauso para o paparra do padrão, primeiramente agradeço ao avô Rangel por ter escrito o convite e a de saber que o Rangel está de parabéns, de saber que está sempre a sair de novo então eu sou o Rangel, estamos todos de parabéns, de estar diante desse rompimento de tudo, Rangel a banda Reducadores sabendo que este também é um bom rompedor, o que temos a dizer sobre essa iniciativa que o Carreteira traz para o Rangel, traz para o Kuduro, cá em Angola? Epá, primeiramente boa noite pessoal que está lá em casa, telespectadores, daqui fala para vocês um facedor do estilo Kuduro, de nome reeducador e matador e falando da iniciativa que teve o Conta Carreteira, digo que é benéfico para os músicos, não só nós que já temos nome no país, também para os novos talentos e oportunidades e sabemos que o Carreteira é alguém que tem sempre realizado atividade solidária, sem pedir alguns fundos para os novos talentos e é de louvar pelo estilo, por isso que eu também vim aqui sem nenhum pagamento, fazer sentir o nome do estilo e logo você, matou lau Música 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 que nos criou, e estou sempre bem, sempre na luta. Como sempre, na recorre às suas publicações no Facebook, às suas entrevistas, tem parado sempre do Rangel. Como um filho do Rangel, o que tens a dizer sobre essa iniciativa do Carreteira, trazer o rompimento aqui na banda? Sendo que Carreteira, tais de parabéns, deixo uma boa iniciativa para ajudar aqueles que estão na bandidagem, e graças a Deus os meninos estão a sair, e estou aqui para te dar aquela garra, aquela humildade, estamos juntos, Rangel e a Banda, tais de parabéns, Carreteira. Hoje vais ter a oportunidade também de estar aqui nesse palco. Hoje o que é que vais oferecer? É para não ser, isso tudo depende da drena do pessoal, eu estou vestido, eu agora só tento não sair despido, obviamente, por causa da imagem dos fãs, mas é para uma banda, a Rangel é a banda, é uma banda que eu estimo muito, é para acreditar que vai haver muito barulho, é para corres focados em relógios, seus tênis, seus óculos, mas vamos lá ver, vamos ver como é que vai ser. Música Música O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso?